A Voz Romântica, João Araújo Me pedi um tempo pra pensar Diz não aguentava mais Fez a mala e foi visitar Sua mãe na Paraíba Nem deu tempo de ouvir-te pra ficar Já tava com a ideia resolvida na mente Fiquei sozinho nessa casa Até os filhos você levou Você levou Agora eu vou beber Agora eu vou farriar Vem dar uma chance pro relacionamento Agora eu vou beber Agora eu vou farriar Vem dar uma chance pro relacionamento Eu vou dar mais um tempo Me pedi um tempo pra pensar Diz não aguentava mais Fez a mala e foi visitar Sua mãe na Paraíba Nem deu tempo de ouvir-te pra ficar Já tava com a ideia resolvida na mente Fiquei sozinho nessa casa Fiquei sozinho nessa casa Até os filhos você levou Você levou Agora eu vou beber Agora eu vou beber Agora eu vou farriar Vem dar uma chance pro relacionamento Agora eu vou beber Agora eu vou farriar Vem dar uma chance pro relacionamento Agora eu vou beber Agora eu vou farriar Vem dar uma chance pro relacionamento Eu vou dar mais um tempo Eu vou dar mais um tempo Eu vou dar mais um tempo